Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer uma análise rápida de um resultado bem tranquilo, que é a boa safra semente, tá? Nenhum tipo de questionamento com relação à operação, muito, muito suave. Para quem não conhece, primariamente aqui, produção de semente para soja, algum nível de diversificação muito pequeno, eles ainda muito focados na expansão estrutural de armazenamento, centro de distribuição e pouco ali, um pouco na diversificação dos grãos aqui, então muito, muito focado em soja, focado ali na consolidação dessa posição deles, com o aumento de market share que a gente viu no trimestre passado. Importante, aqui embaixo, vídeo do IPO, alguns conceitos da operação que não serão explorados novamente, dado que é uma coisa que vai valer para o resto da operação inteira, basicamente. Tanto questões do setor como sazonalidade comentadas no primeiro trimestre de 2021, também aqui embaixo, tá? 1T21, como setor. E sazonalidade não muda, de trimestre a trimestre, o quadro aí na tela, para justamente quem quiser pausar e dar uma lida, quem é novo, eu de qualquer forma voltaria na causa análise, mas para quem quiser só dar uma resumida aí, tá aí na tela. Resultado positivo e alinhado, a operação expandindo, mais do mesmo aqui, basicamente sem muito a explorar, eu não sou de xeriguista, então a gente deve passar por isso daqui voando, tá? Do diligence muito tranquilo, a operação vem performando muito bem, como sempre. Por sazonalidade, a gente observa os últimos 12 meses, né, LTM, last 12 months, dado que a gente tem que ver justamente o ciclo fechado de plantação, colheita, bababá, etc., que daí nos dá uma ideia efetiva da operação, tá? Na tela, o geral, para dar uma noção visual do trimestre a trimestre, né, de como tem uma oscilação ali, meio que uma onda durante o período dos resultados ali, dado que o faturamento das vendas acontece no terceiro e quarto trimestre, tá? Receita para ação líquida nos últimos 12 meses com crescimento de 84%, crescimento forte, o EBITDA de 32,8%, consideramente menor, a margem vai de 16,2% para 11,65%, isso devido aos fortes aumentos de custos, a gente tem aí inflacionamento, insumos, royalties, custos de pessoal, e as expansões que ainda estão, por mais que demandando pessoal novo e administração, e por aí vai, ainda estão incipientes aí em geral, não rodando em velocidade cruzeiro, tá? É mais do que natural acompanhar, mas não preocupa. O lucro líquido com crescimento agressivo de 88,6%, ótimo, mas não é o foco, tá? A operação basicamente positiva e alinhada, expansões devem favorecer muito o crescimento da operação no médio e longo prazo, e quando as expansões, o estrutural aqui não for mais a questão, acho que a gente tem justamente a possibilidade de diversificação ali para outras áreas que eles estão localizados, feijão e milho, por exemplo, tá? O endividamento oscila com sazonalidade, não preocupa, na tela para o pause, para quem tiver curiosidade, mas pura e simplesmente FYI, o For Your Information, então para a informação de vocês. A minha posição, a posição da IPO, tá aqui na tela, zero preocupado com o ativo, operação ótima para a composição de portfólio, longo prazo, forte crescimento, como a gente vê ali no operacional financeiro demonstrado, as expansões da operação alinhada, tá? Então, expansões ali bem alinhadas, basicamente no branding, não vejo porquê a necessidade de uma explicação mais aprofundada, a gente tem ali o acompanhamento, dado o conhecimento da operação, daquele começo do vídeo do IPO, o vídeo do primeiro trimestre, a gente não tem muito mais aqui o que explicar, é basicamente acompanhar eles crescendo, ganhando mercado e evoluindo paulatinamente todo o trimestre, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, acho que eu bati um recorde nisso daqui, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe, um beijo a todo mundo e até amanhã com mais análises, a gente deve ter os seleções salpicados aí, jogados pelo canal. Galera, um beijo e até amanhã, valeu!